Gente, uma boa tarde para vocês, uma ótima segunda-feira, graças a Deus, mais um dia estamos aqui, como disse, até que o Senhor nos dá vida, dá o fôlego de vida, dá saúde e vamos pedir logo, logo para vocês no começo do vídeo, pedir o joinha de vocês, pedir um like, um comentário de vocês, tá bom gente? Gente, hoje, pega seu dedinho, aperta lá no joinha, que não vai machucar o seu dedinho, eu sempre falo gente, é um ajudando o outro nesse canal, porque chega os vídeos de vocês, eu sempre estou respondendo ali gente, estou respondendo, respondo, agradeço muito vocês que estão inscritos no meu canal, que estão ali apoiando, que estão ajudando, eu sempre ajudando vocês também, apertando o joinha, deixando um comentário para vocês, para nossos vídeos, da frequência de cada dia, nesse outubro, aí ia crescer, cada dica, cada um tem uma dica dele, cada um tem uma experiência dele, vai assim, de acordo, da sua região, aonde que você mora, aonde que a sua planta gosta, sempre a gente fala de adubo, cada um tem o seu processo de adubo, cada um tem o seu, né? Assim, o adubo que a gente mais utiliza na vida da planta, é a presença da gente, tá? O cultivo da gente, porque a planta, ela responde o processo dela, do cada dia, que ela gostou do ambiente, como ela está, você a observando, as raízes dela, as brotações dela, o ambiente assim, aonde que ela estiver, para não pegar muito sol, muita claridade, né? Para não queimar ela, né? E eu peço logo vocês, mais uma vez, pega seu dedinho, aperta o sininho ali, aqueles que estão chegando novos inscritos no canal, muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Que Deus possa abençoar a família, a sua casa, o seu trabalho, tá bom? Muito obrigado por você estar, né, apoiando, né, me ajudando nesse canal, em nome de Jesus eu estarei ajudando vocês também, tá bom, gente? E assim vamos fazer mais um plantio de uma catileia hoje, tá bom, gente? Hoje, né, como eu disse, né, vou completar duas orquídeas já, mas ir buscar ela no meio de semana agora, não vai dar, mas final de semana, já estou trazendo elas para cá de novo, para fazer companhia, junto com essas outras catileias também aqui, uma outra moradia que ela vai ter também, aqui, tá bom, gente? Eu vou trazer elas, já comprei elas já, já paguei já pelo site, já comprei e elas vão chegar, tá bom? É, é uma valkeriana também, tá? Eu amo essas orquídeas também e gosto demais dessas maravilhosas orquídeas também, né? Vou fazer mais um plantio, né, dessa linda catileia, é uma catileia nova, ela deu uma flor, já, né? Ela é uma nova, tá bom? Ela já acabou a operação, já fiz o vídeo dela, é a, é a George King Seripte, tá? É a George King, dá para vocês verem aí, ó, tá? Sempre quando eu compro uma planta, eu estava muito comprando planta aqui na minha região, aqui, porque elas não vêm com essa endificação aqui, ó, lá onde eu compro não vêm, eu sempre gosto de comprar, aonde tem a endificação, assim, essa praquetinha, né, para você saber qual, qual é a planta, qual é a orquídea que você tem aí na sua casa, é muito, é muito valioso, né, para cada uma tem aqui que eu estou vendo, elas tem essa praquetinha de endificação dessa, tá? Eu já marco atrás, o dia que eu plantei ela, o mês que eu plantei ela, eu marco aqui atrás, tá bom? Gente, vamos embora, no vídeo, não perca, tá bom? Vamos lá, coloco essa praquetinha aqui, já dê uma olhadinha nela, já, eu vou estar replantando ela, ah, esqueci, falar com vocês, né, curte aí meu canal, estará plantando ela nesse vasinho de barro, gente, hoje, hoje, tem a casquinha aqui, tem as madeirinhas esperando aqui também, ó, madeirinha de café, vou me colocar aqui dentro aqui, ó, e replantar essa maravilhosa orquídea, eu já replantei uma ali, eu tenho duas joias de quídea aqui já, empresta aí, porque a menina lá, né, tá assim, ah, leva a menininha de cá, leva, 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 acabei, trazendo ela, falei, eu já tenho uma lá em casa, já, leva-se mesmo, trouxe ela, e tá aqui, e vamos fazer esse plantio, vamos lá, simbora, né, fazer o plantio dela nesse vasinho de barro, aqui, tá gente, eu vou estar atirando ela daqui de dentro, tirar esse paletinho aqui, esse paletinho aqui, ela tá com casca de macadame, com casca de pino, eu observei muito bem, que ela tá saindo as raízes novas, nessa orquídea, tá, essa, é a orquídea, é a catileia, essa é a catileia, tá gente, não perca não, gente, olha, você vê, aqui, vai maciando esse vaso, aqui a gente pega aqui, ó, ela tá, é uma orquídea nova, eu tenho certeza que ela não tem muita raiz, ela não tá com muita raiz, se não, eu vou colocar aqui, vou colocar uma vozinha dessa aqui, peraí, tá, gente, deixa aí um comentário, deixa o like, curte aí esse canal, pra esse canal crescer, divulgue esse vídeo, pra seus amigos, seus colegas, tá bom, aí, né, paciência, vamos lá, um ajudando o outro nesse canal, para crescer pro YouTube, né, jogar, lançar esse vídeo, aí, vamos tirar aqui, agora eu li aí, tá, agora eu li, aí, aqui, gente, olha pra você ver, tirei, né, aqui, vou dar uma limpadinha aqui nessa, nessa aqui, e vou mostrar pra vocês, nossa, meu Deus, olha, nem raiz, direito essa orquídea ela não tem, gente, nem raiz, ela não tem, isso aqui é um broto novo, é uma brotação nova, já tá saindo a raizinha agora, tá, gente, as raiz dela, tá, tira, tá toda, mas quando eu colocar ela nesse lado aqui, ela vai sentir muito bem, muito bem mesmo, olha, pra você ver, com mais um pouquinho, gente, a gente perdia essa orquídea, ela tá saindo com as raiz novas aqui, ó, uma raiz nova, tá, vocês aí, como ela vai sair, como ela vai gostar aqui, dessa madeirinha de café, já limpei ela, mostrar pra vocês, gente, que a gente não replantasse ela o mais rápido possível, a gente poderia perder essa orquídea, aqui tem uma gema que querendo sair, ó, deixa eu ver aqui, aqui, ó, onde tá meu dedo aí, ó, é uma gema querendo sair, e uma raiz aqui, gente, ela tá querendo já sair uma raiz nova aqui, e tem uma outra gema aqui também, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, aqui, ó, uma outra raiz, um outro grotinho, querendo sair aqui, ó, ó, aqui no meu dedinho aqui, tá a cabecinha do grotinho, querendo sair já, dela aqui já, tá bom? Vamos lá, tirar um pouquinho dessas palhas dela aqui, porque essa palha é bom a gente tirar, gente, essa palha seca da ela aqui, de limpar ela, né, fazer uma limpeza nessa aqui, tirar as palhinhas dela, tá, gente, deixa aí um comentário, deixa o like, curtir esse canal, esse canal crescer e vocês me ajudando aí, tá, minha gente, como diz, é um privilégio muito grande, há um Deus tão grande em nossa vida, gente, ó, tô tirando essas palhinhas secas, né, dela aqui, ó, aí, ó, aí, gente, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, gente, eu vou plantar ela aqui, ó, bem pra trás, aqui, bem pra trás, aqui, nesse corpo, aqui, é a frente dela, dessa ouvinte, sempre eu falo, né, quem acompanha aí os canais, quem acompanha os vídeos, aí, vê aí, a frente dela, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, gente, pra vocês verem, essa aqui, é a frente da Orquídea, tem um espaço de três dedos pra frente, mas vai ter mais, eu vou chegar bem pra trás, mais um pouquinho, mais um pouquinho pra trás, onde tá meus dedos lá, segurando nela, eu vou chegar bem pra trás, mais um pouquinho, tá, fazer de tudo, pra ela ficar aqui, ó, ó, ela não vai ficar lá muito embaixo do vaso, o vaso é baixo, aqui, ó, tem um buraquinho, né, aqui, ó, aqui, ó, não vai dar, mas eu vou ter que arrumar um jeitinho, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, peraí, tá, gente, deixa aí um comentário, eu vou seguir, deixa um joinha aí, olha vocês verem, tá, deixa eu baixar o celular mais um pouquinho aqui, aqui, ó, pra vocês verem, espaço, quatro dedos, quatro dedos, pra frente, pra ela crescer, o que que eu vou fazer agora, madeirinha, de café, usa, como for, é, como faço, sempre eu falo com vocês, né, ou madeirinha de café, ou, madeirinha de sanção do campo, ou, o substrato que você usa aí, na sua região, que na gente põe o café aqui nessa região nossa, que eu trago bem desconto das madeirinhas de café, lá da roça, né, como sempre eu falo com vocês, tem aqui essa madeirinha de café, ó, maravilhosa, porque eu gosto demais também, tá, e vamos lá, ó, e, madeirinha de café, tá, gente, e mais, o arquidiano, madeirinha de café, aqui, essa vai ficar bem plantada, gente, bem plantadinha, como falei, ó, do Deus, pra frente, pra ela crescer, pra frente, aí, terão dois, três anos, né, aí, vamos lá, deixe um comentário, o que você acha, esse vídeo, sempre, eu tenho um vídeo postando, sempre vai chegar no celular, chega, a identificação de vocês também aqui, e sempre eu falo com vocês, né, assim, como nós que estamos ali, um ajudando o outro, nesse canal a crescer, divulgando, tratando, tem pessoa que, né, que a mente da gente, fica muito obrigado assim, pra gente fazer um plantio, tão bonito, né, e gente, então é mais, umas madeirinhas de café, tem aqui, eu cortei umas madeirinhas mais pequenas, madeirinhas de café, tá, gente, sempre falo com vocês, sempre um ajudando o outro no canal, sempre um ajudando o outro aí, é um plantio bem rapidinho, aqui, tá, bem rápido, ela vai realizar bem bastante, aqui, tá, eu tenho sempre uns outros ali também, gostou muito dessa madeirinha de café, eu não sabia gente, assim, eu estava no começo, né, replantando, gastando muito, dinheiro nas cascas de, cascas de quino, né, eu não sabia que as orpídeas gostam de madeira, assim, de madeira, eu fui pegando muito conhecimento, ali nos canais, né, não todos os canais, assim, que a pessoa explica, né, certinho, que explica, né, do dia a dia do cultivo da, da planta, né, que gosta, né, tem, pessoa, sempre eu falo, né, julgando a pessoa, né, não falando mal da pessoa, mas sempre, a gente vai, especiando os canais, de vocês aí, daqueles canais que não estão inscritos, nos nossos, nos nossos vídeos ainda, assim, aí, né, não estão inscritos no canal, a gente vai aprendendo, do dia a dia, né, graças a Deus, vocês estão ajudando, e eu ajudando vocês, aí deixando comentário, deixando like, né, né, um plantio dessas, desse aqui, ó, foi bem rápido, plantei bem já, ela aqui já, vou até colocar mais uma armadilha de café aqui, e eu vou, é, assim, vou acompanhando, essa orquídea, mostrando a raiz, ah, sempre, alguém mostra as raízes das orquídeas deles, eu amo, oi, oi, vem as raízes dela, né, aí, gente, tem uma pausa ali, o Térgio me chamou ali, né, ele me chamou, parei um pouquinho aqui, né, tem uma pausa, aí, gente, pode servir, tava falando com vocês, né, um ajudando o outro nesse canal, a gente não só deve pensar na gente, a gente sempre tem que pensar no próximo, né, e sempre estar ajudando o próximo, né, aqui, ó, se vocês verem, o pranqueiro aqui, ó, é a ratinha, deixa eu dar mais uma pausa aqui, aí, gente, né, mas, cadê-ma, fica chegando de uma pausa ali, fica chegando gente ali, tá, aí, ó, pranquei essa aqui, ó, nessa mandalinha, né, coloquei, a, esse bambuzinho, pra, afirmar ela, aqui dentro, tá, pra afirmar ela, aí, ó, tá tudo bom, quando ela estiver bem raizada, eu vou mostrar pra vocês, fazer um vídeo, mostrar pra vocês, vou marcar aqui a data, pedir que eu acompanhei ela, né, no seu vídeo, né, muito bom, deixa um comentário, deixa um joinha aí, tá bom gente, nesse canal, Deus possa abençoar a sua vida, tá bom, mas, agradeço, agradeço muito a vocês, né, aí, e, levei em coração aqui também, ó, mostra pra vocês aqui, isso aqui é uma, paranalopes, né, aquela paranalopes, né, eu tinha muito delas aqui em casa, muita mesmo, só que, essa começou a dar uns fungos, foi indo, foi indo, foi até quando acabou, um bocado, mas, eu tenho muito delas aqui ainda, tá vendo aqui, ó, com arte florais, essa aqui, já dura uns 3 ou 4 meses, aqui, ela tem uma folha, toda pintada, pra vocês verem, a folha dela é diferente das outras, aí, ela é uma, é uma frangalopes equest, frangalopes equest, né, aqui, né, esperando deixar ela aqui, quietinha ali, eu agradeço muito vocês, muito obrigado, Deus vai abençoar sua família, sua casa, como sempre eu disse, né, não importa a distância, onde que você estiver, o mais importante, é o Deus, que você ora, buscando, a presença de Deus, não importa a religião, não importa aonde que você é, o mais importante, é você ir parar um minuto, e agradecer a Deus, pelo ar que respira, pelo fogo de vida, pela saúde que Deus te dá, na sua vida, né, é muito, classificante, é assim, classificante, é muito, alegria, pra gente, né, a gente tendo, do dia a dia, né, da nossa vida, e da sua vida também, é onde que você estiver, tá, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, né, é muita alegria, pra gente, pra nossa vida, para mais um plantio, de uma linda cartiléia, né, que eu plantei hoje, amanhã vai ter, eu acho que vai ter mais plantio amanhã, mais plantio amanhã vai ter, pois é, nesse vasinho de barro, eu plantei ela hoje, uma cartiléia hoje, no vasinho de barro hoje, né, muito obrigado por vocês aí, né, forte abraço a vocês, em nome de Jesus, Deus abençoe sua família, sua casa.